Música 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 Oh Música O meu Deus está te ouvindo Fazer a luz de forma Ele me vê na janela Minha graça Deus agora Desceria o meu pensamento Eu ligo a luz de uma hora A ti, oh minha vida Tenho a esperança perdida Te verás, minha senhora Você sabe, mulher Você sabe Onde eu vi o calor Você sabe, mulher Você sabe Onde eu vi o seu chão Onde eu vi o calor